Amiguinhos, se inscreva no canal e dê seu like! Olá amiguinhos, hoje a gente vai jogar mais sete! Muito brabo! Bombeiro! Caranguejo! Caranguejo, caranguejo, peixinha, né? Não sei! Cuico, 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 cuico! A gente tá lá em cima, vou pegar! Pepeee! Corre nos borrachos, menino! Não é você! Corta com intei e zé Respira, respira Volta por conta do meu bacto Na sua fase difícil... Vamos lá! Vamos a tentar depois do botão! Vamos sua força! Vamos passar por volta! É... Com inteligência... Socorro! Socorro, socorro... Não tenho que pegar os bichos, né? Tá rápido, não! Agora eu tô com a ideia de a bola bola Isso é uma canção de vírus Ai, que desenei Ai, pessoal Que isso aí Está só o Amostinho Puxa, o Cade Ai, salto Sai daqui! Sai daqui! Sai! Acho que é a chave. 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 Procura. Gente, procura onde que é. Eu preciso botar aqui. Acho que é a chave. Tá vendo? Tá vendo? A chave tá ali. Tá vendo? A chave tá ali. Tá vendo? Tá vendo, pai? Tá vendo ali? Tá vendo a chave? Não! É que ela tava lá em cima. E que ela depois caiu. É que ela tava lá em cima. E que ela depois caiu. E que ela depois caiu. É que ela vai pegar. Ah! 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 Vou pegar a chávola em cima logo! Tá por cima! Tá por cima! É, a chávola está por cima! Meu tio! Que susto! Pronto! Passei! Ah! Naquela hora o Carol precisa pular duas vezes na chave! Pra Carol aprender, abre a porta! Uhul! Uhul! Chocou! Uhul! Não adianta pedir isso aqui! Corre! 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 Corre pra chegar no final! Corre pra chegar no final! Corre! Corre agora! Corre! Uhul! Ah! Pegue! 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 Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! 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 Tô estudando pra se pegar! Ah! Ah! Não posso pegar não! Onde era? Ah! Mas como? Ah! 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 Passou né! Mas passou! Ah! Ah! Eu peguei meus passões! Hum? Eu peguei meus passões! Essa fase é muito legal! Porque essa fase tá de novo essa fase! Tá de novo essa fase! Bom, essa é uma fiel entre vocês! Tá ficando de novo? Que amor! É mesmo! É mesmo vocês? Acai! 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 Na minha ponta! Na minha ponta do meu dedo! Acai! 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 Vamos! E depois vai ter que pegar a futebol também! say! Pai, Eu posso quebrar açomadas! Acai! Acai! Eu posso quebrar açomados! acai! Na minha ponta do meu dedo! acai! Acai! Quea상-la! Quarta-cata! happy Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.